A gente nem sequer se conhecia E logo foi pra cama sem acanhos Mas ao cair nos braços um do outro Olhamos um pro outro como estranhos Se a gente se encontrasse hoje na feira Talvez brigasse até por niaria Mas ao cair nos braços um do outro A gente nem sequer se conhecia A gente nem sequer se conhecia E logo foi pra cama sem acanhos Mas ao cair nos braços um do outro Olhamos um pro outro como estranhos Se a gente se encontrasse hoje na feira Talvez brigasse até por niaria Mas ao cair nos braços um do outro A gente nem sequer se conhecia Se a gente se encontrasse hoje na feira Talvez brigasse até por niaria Mas ao cair nos braços um do outro A gente nem sequer se conhecia Ou o o o o o o O Ou o o